Música Gestão por competências no setor público. Como mencionado nas aulas anteriores, as pessoas são o ativo mais importante das organizações. E o sucesso das organizações, seja ela do tamanho que for, uma organização pequena, uma organização de média ou de grande porte, depende do conhecimento, das habilidades e das atitudes das pessoas que formam essa organização. Essas características, quando trabalhadas nas organizações, são chamadas de competências. Atualmente, as organizações adotam a gestão por competências, tanto nas organizações privadas, quanto nas organizações públicas, observando as particularidades destas últimas. Competências. Quando a gente fala que alguém é competente, a gente está querendo dizer que a pessoa faz muito bem aquilo que lhe é atribuído, ou que ela tenha um desempenho superior. Mas quando nós olhamos para o conceito de competência, a gente diz que é a qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa. É capacidade, é habilidade, é aptidão, idoneidade. Ter competência para assumir as funções e responsabilidades exigidas no trabalho, significa apresentar atitudes, conhecimentos e habilidades compatíveis com o desempenho exigido, bem como capacidades para colocar em prática a sua experiência sempre que for necessário. Quando a gente fala em competência, muitas vezes nos vem à cabeça o acrônimo, CHA, C-H-A, O conhecimento é o saber, é o que nós aprendemos nas escolas, nas universidades, no trabalho, em nossa vida. Sabemos de muitas coisas, mas não utilizamos tudo o que sabemos. A habilidade é o saber fazer, é tudo o que utilizamos dos nossos conhecimentos no dia a dia. E, finalmente, a atitude é o que nos leva a exercitar nossa habilidade de um determinado conhecimento, pois ela é o querer fazer. Dessa forma, entende-se que o conceito de competência vai além desse acrônimo CHA, pois refere-se ao que o empregado entrega para a organização, pois se não houver entrega, não há geração de valor agregado à empresa. A competência, ela também pode ser definida como um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. Nós falamos a respeito do conceito de competência, mas de o que seria a gestão por competência? E aqui é importante que nós ressaltemos que existem duas abordagens. Nós temos a gestão de competências e a gestão por competências. A gestão por competências, ela é focada nos resultados para cumprir determinadas tarefas. A gestão por competências, ela é mais ampla e profunda, pois identifica no que o profissional se destaca e com isso pode afetar determinada tarefa ou os resultados coletivos da empresa. A gestão por competências, ela é uma metodologia utilizada na gestão de pessoas para gerenciar e desenvolver ao máximo as habilidades técnicas e comportamentais dos profissionais. A gestão por competências tem impacto na performance individual e coletiva e trabalha para diminuir a diferença entre o que a organização espera e o que o colaborador pode entregar. No que se refere à implantação de uma gestão por competências, nós temos quatro fases. A primeira fase diz respeito ao levantamento das necessidades. Então é necessário a definição das necessidades específicas e avaliação das possibilidades de desenvolvimento da empresa e dos funcionários. Então trata-se de uma fase em que é preciso olhar profundamente para dentro da organização. Então é necessário verificar como que estão organizadas os processos, as práticas, as políticas e a partir disso fazer uma avaliação. Posteriormente, a segunda fase, nós temos a determinação de novas direções e possibilidades. Então seria a construção de um novo modelo, o desenvolvimento de um programa e a definição do grau de envolvimento dos funcionários. A terceira fase da implantação da gestão por competências diz respeito à definição do plano de ação, que trata-se do desenho de quais serão as estratégias de implementação e a criação de um plano piloto, se for o caso. E finalmente nós temos a quarta fase, que diz respeito à manutenção da mudança. Então após a verificação do que deve ser feito, de como que deve ser feito, é necessário que se tenha a possibilidade de manter-se essas modificações que foram trazidas por meio da gestão por competências. Então nós temos a definição dos resultados em longo prazo, publicação oficial do programa e estabelecimento de uma avaliação contínua do processo. Ainda na gestão por competências, nessa questão aí do levantamento das necessidades, do que deve ser feito, de que maneira que deve ser feito, alguns autores chamam de gaps, de lacunas. Então a identificação dessas lacunas, desses gaps, está condicionada à realização de um mapeamento dessas competências. Para isso a organização, ela pode fazer uso de diversos métodos e técnicas que auxiliam na realização de um diagnóstico, permitindo não apenas a identificação dessa lacuna de competências, mas também o planejamento de ações voltadas, inclusive para o desenvolvimento profissional das pessoas. Já no setor público, além da identificação dessas lacunas, destes gaps, o mapeamento se configura como uma metodologia importante para a definição da força de trabalho, proporcionando subsídios para o dimensionamento do quadro de servidores, de modo a contribuir não apenas para a definição de um quadro ideal de servidores, e subsidiar a lotação dos mesmos após a nomeação, como também pode auxiliar na relotação dos servidores para os setores mais relacionados com as suas habilidades, com a sua experiência, com a sua formação, com o intuito de gerar valor para a organização e para o próprio servidor. E finalmente, para sistematizar o modelo de gestão por competências nas instituições públicas, deve-se fundamentar teoricamente a institucionalização do modelo a partir da literatura disponível sobre a temática. Deve-se dar atenção especial ao que pode ser aplicado ao serviço público, usando como balizador para o plano de carreira e de desenvolvimento. Para tanto, é importante observar a descrição de cargos e funções, os fluxos de processos, o plano de dimensionamento da força de trabalho, com o seu modelo de alocação de vagas, e os programas de gestão de desempenho, de capacitação e de aperfeiçoamento. E com isso, eu encerro a minha disciplina de gestão de pessoas voltadas ao serviço público. Muito obrigada e bons estudos! Música 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 Amém.